Oi gente, eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para o show de startup da Bruna Louise e para um afters no barzinho que eu fui ocupado na faculdade depois que a gente terminou a última prova do período então fica ligado aí Achei o show da Bruna Louise Eu também vou Eu também vou Todo mundo aqui conhece ela só por causa de mim, tá? Foi o que eu apresentei E agora só esperando o Uber para poder ir e a Amanda Chegamos Agora é só esperar a Bruna Louise Obrigado Bom, bom, bom Beleza O que é isso, gente? Boa noite. Boa noite. Gente, pertíssimo. Pertíssimo, olha o palco, não estou nem acreditando. Gente, a gente ganhou uma raspadinha para ir no motel. A gente está muito perto, eu estou muito feliz. Yasmin, vem cá, vem cá. Fala aí uma piada dela aí. Fala uma piada dela aí. Não sai do meu pé antes que o bula quer ir atrás. Calma, e volta para lá quando? Amanhã. E tem mais alguém aqui? Não quero abaixada, vamos colocar abaixada. A gente restringir aqui, alguém de longe aqui dá abaixada. Só para a gente... Belford Roxo? Que raio? Mais charme aí, galera, por favor. É novo assim, para tentar ser independente, viver a vida. Tem? Tem. Ninguém levantou a mão, né? Tá com medo. Então, eu não sei se você que levantou a mão, qual o seu nome? Alcione. Alcione? Estou aqui. Estou super ocupado, porque... Eu ia cantar a música, mas deixa. É... Quando eu sair de casa, a gente tá lá para lá. Enquanto o celular, que voltar e fazer um arrastão. Nossa senhora. Ó, vamos combinar assim? Vocês querem tirar foto? Então, eu vou fazer uma post e todo mundo vai tirar foto agora. Uma pose que quem olha um story de vocês em casa vai falar O que que tava acontecendo? E é sempre umas coisas muito sensuárias que eu faço A minha virilha tá bem alondada Eu não achei que isso ia acontecer hoje, sabe? Eu faço umas poses aí eu me arrependo Eu não tenho essa saúde, sabe? Foi, foi, foi Então tá bom Agora leva o celular, ô filho da puta Assista o caralho de show, já me vê na porra do celular todo dia Agora assiste, puta Nossa senhora Ah, tá bom Meu Deus do céu, peraí Eu tenho um monte de agradecimento pra fazer Vou fazer rapidinho, gente, peraí Dança aí, gente Não, tô brincando, vou fazer isso com vocês Agradecimentos Unicesumar Motel medieval, peraí Eu não vou em motel com uma pessoa que usa boi na perola Pelo amor de Deus Tu me salva Motel medieval O fogo no cu é acendido com uma vela Esperando aqui a pizza, né? Do Arthur e da Bruna Louise Então... Vai, pode comer Tá passando fama aí Vai, pode comer, pode pegar a sua Gente, agora fica com as cenas do bar, foi muito divertido Caraca, ninguém comigo Pera, vai, 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 vai Aí Olha isso Olha isso Até onde vai a loucura de um jovem universitário Um jovem pulando psicólogo Caralho O que você acha que vai se polivizar lá no stories, tá? Peraí, peraí, peraí Eu tô pagando aí na passada do meu e-commerce Tá aprendendo comigo? É, é Pagando aí Muito bom Qual foi? Eu tive de você, né? Eu acho que é Gente, olha que não vai ser só O que é de baixo Vou falar um de cima Um de baixo Uma em baixo Agora sai de molhão pra lá Vai, Alexandra Vai, vai Vai, vai Ó, a venda apagou a luz de branco o ar, gente Ai, merda Gente, hein Pra gente tirar uma foto aqui, ó Neste casa agora Vai, apareça aqui Mas tem uma foto ao Xuxi aqui, gente Vamos ver se vai pro vídeo Olha isso, Brasil É o housing trip, bebê viscosos Vem partir de outro Vem minutos Vem país Vem, vem, vem Vem Creation Vem programa Vem e aí já tá filmando aí e aí e aí e aí e aí e aí o bar fechou estamos sendo expulsos não tem mais ninguém aqui então você é disposto tem mais ninguém aqui só com a gente numa quinta-feira gente ó Vazio e foi isso o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado foi incrível o batalho também foi muito divertido e por enquanto é isso tchau